Vai! Vai dança! Uh! Que caramba! Boidinho do acordeão é o nome dela, até o que ela foi pro show. Boidinho do acordeão! Hoje eu vou pro borró, vestir o lado de casa, até mudando a minha. A turma é na vacaça, a minha meta é, agora me garimou, e eu não pego o nominha. Aí quem te irrita, porra, eu vou pro borró. Hoje eu não pego o nominha, eu só pego a coroa. Tô coroa boa, 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 porque pra nada é que faz comida boa. Tchau!